MÚSICA 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 O domínio reclamado desse cantar, vem para a missa, quem não se senta bem, dá bem para o outro jogo. Na batida tocou o legal banho, para o ataque, vem com o Inter, vem com o camiseta, ele falou que é Patrick. O domínio deixou meio do partido, para dentro da grande área, lá vem que funneu. O domínio foi lá, acabou com o Ferreira, já correram o Matheus. Agora teve buraco de ganhou com o Matheus aí, nos pés do Patrick para fazer a defesa. Tá bom, tá bom, tá bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Eita, o pedido não participou. 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 Eita, o pedido não participou.